E vem aí mais uma onda de calor e Minas Gerais está entre os estados que serão atingidos, viu? A previsão é que a partir desta quinta-feira os termômetros se elevem em pelo menos 5 graus. Segundo a previsão, essa onda de calor pode se estender do dia 14 até o dia 20 deste mês, próximo do início do verão que começa no dia 22 de dezembro.